Bom dia, gente! Muito bom dia! Hoje eu choquei com a minha amiga Deda e a minha amiga ali, Evânia, que sou de Fortaleza, continua aqui com a gente. E hoje eu peguei Deda, que ela gosta muito de mexer em plantas. Ela adora mexer em plantas. Então eu resolvi. Já demos uma ajeitada ali no jardim, que já já eu vou mostrar. Plantamos outras plantas que a gente trouxe com a Jeane, não foi? Foi. E agora estamos mudando. Essa aqui que é flor de maio, um jarro maior, porque ela tá muito cheia. É, aí a gente vamos botar aqui num jarrinho maior. Aproveitar, né? E levar um galinho pra mim também, né? Pode levar. É, pode levar. E essa é amarela. Amarela. Lá em Fortaleza eu só acho vermelha. E aí, Deda, isso aí pega de galho. Pronto, gente. Então vamos aqui dar continuidade. Vou mostrar aqui o meu jardim, que a gente já deu uma limpeza. Agora vou me destrumar. Já fui pegar esterco aqui de galinha pra gente colocar no jardim ali e em algumas. Também trouxe uma suculenta. Vou mostrar tudo aqui a vocês. Deda, agora está fazendo as minhas novas plantações, né? Como é o nome dessa planta? Suculenta. Aquela que... Não, essa. É flor de maio. Flor de maio. Ó, aqui é uma suculenta, gente, que a gente trouxe ontem da casa de Geana, essa folhinha. Minha gente, ela é tão linda, tão linda. Foi uma que a Geana arrumou agora, por isso que ela só me deu só essa folhinha. E agora vamos plantar a outra. Aqui, ó. Aí tu quer a flor de maio aqui, né? É. Você vai botar a briga embaixo, não? Misturar ela com tudinho, que a sua... A tua coisa tem meio pouquinho a raiz, ó. Tá vendo, ó? Já furei o buraco, ó. É furadinho, ó. Tô vendo. Você já tirou o seu pezinho desse? Já. Aqui, ó. Aqui, ó. Ela me deu folha. Isso aqui nasce de folha? Nasce, Ivana. Eu esqueci. Tá aí, ó. Olha ali outro galhinho. Olha ali outro galhinho, você leva. Tá vendo nascendo aqui, ó? Nasce de folha, então leva. É, nasce de folha. Quando ela estiver bem bonita, viu? Deda, eu vou tirar uma foto, postar pra você. Depois eu vou pegar seu número. Pode postar. Agora vamos botar mais um pouquinho de... Brita. Terra depois disso. É. É. Essa pedra, gente, eu nunca tinha visto falar que botava essas pedras, mas ela disse que é bom pra não ficar muito encharcado, né? É. Pra filtrar a água. Tem um bocadinho misturado na terra. O jarro tá bem furadinho, pra filtrar a água. Muito bem. Né? É. Então, aqui é assim, gente. Quando o pessoal chega e gosta de mexer nas coisas, aí eu aproveito, né? É a oportunidade da gente, né? É verdade. Mostrar o que a gente sabe fazer também na simplicidade. que na cidade ninguém pode ter um pé de planta dentro de casa, né? É verdade. Quem mora em lugar fechado não pode ter uma planta. Aí como a gente se sente feliz plantando uma planta? É verdade. Tá bom? Agora a Evânia vai plantar um também pra ela sentir, né? Ela sentir, né, Deda? É. Ela sentir aqui o prazer de plantar. É, gente. Não, gente. Eu já também gosto de planta. Gosto. Gosto de fazer algumas plantaçõezinhas. O problema é que onde eu moro não tem condição. É. Não tem espaço. Mas eu gosto. Mas ela gosta, né? Cadê a brita? Acabou? Não, tá aqui. Você vai tomar um pouco de terra pra poder botar a planta, né? Pra botar a planta, né? Gente, eu comprei essa plantinha. Ela era tão pequenininha, num vazio bem miudinho. Ela bem pequenininha. Aí eu botei naquele vasozinho lá, tá vendo? Aí ela já tá pequena, né? Pro destino aí, já vou botar nessa maialzinha agora. Para isso. Gosto logo a de pegar, porque eu morro também. Bota a mão um pouquinho de estrum, não. Vou botar. Ó, gente. Estrum que eu chamo é esterco de galinha. Que eu fui pegar lá no poleiro. Então, essa planta agora vai ficar bem... Vai desenvolver bem, com a graça de Deus, né? É. Ô, ô, ô. Deda, essa aí não leva mais uma terrinha, não? Não, mulher. Porque ela não tem que ter esse arraio todinho. Ela não pode ficar encharcada. Se ela ficar encharcada, ela morre. Pronto. Tá certo. Olha isso aqui, como já tinha a base, né? De areia que diz. É, ficou legal. Tá bom. Tá. Agora vai desenvolver. Agora vamos encher esse outro vasinho, né, Deda? Para a gente colocar aquela suculenta que está no chão. Está aqui em cima. Está aqui em cima. Está aqui em cima. Aí vai levar para onde você tem? Vou botar ali. Junto com aquelas outras, né? Eu vou tirar os pés de morango dali de cima. Vou deixar só pronto. Agora, essas pedras da... Eu acho que já... Olha aqui. Olha aqui. O tamanho de morango, gente. Mas agora eu vou tirar esse morango daqui. Vou botar ali do outro lado. Para que a gente só deixe as plantas. É a minha suculenta. Como estão ficando lindas. Aí hoje... Olha, eu acho lindo também. Essa aqui parece uma flor, né? Eita, vai cair uma pétala. Aí os três já não já só. Agora eu boto o gelo aqui, hein? É. Pronto. Aqui. Evânia mudou essa planta. Vamos deixar aqui. Depois eu limpo a caqueira. Aqui, ó. Essa plantinha foi a mulher que me deu. Para eu e Jeane. Aí tem dois pezinhos. Vou mudar o de Jeane agora. E deixar o meu aqui. Nem mudar a cruz. Nem mudar a cruz. Está tudo molhado. Ô, Deus. Passa aqui o paninho. Vai. Para ela botar essa outra caqueira. Aqui. Eu esqueço o nome dessa planta. Como é dado o nome dessa plantinha vermelha? Aqui é a amarela. Essa já é a vermelha. E essa daqui é um tipo de suculenta, né? Esse daqui já está bem apertado. Se eu tivesse um vaso maior, eu ia mudar. Mas está bom. Você vai botar essa amarelinha junto com a suculenta? Tu acha? Acho que não, né? Não, deixa essa só suculenta mesmo. Eu vou mudar para outra. Vou arrumar outro vasozinho. Essa é a mesma dessa. Como é o nome dessa planta mesmo, Dedé? Ixi, é dessa que eu não sei não. Ah, sabe não? Só que dá uma rosa linda. Jeane me disse e eu já me esqueci. Agora eu sou esquecida. Mas, gente, estamos fazendo mais umas mudazinhas, né? Depois eu vou comprar mais uns vasozinhos, uns jarrinhos para colocar. Né? É. Porque as mudas a gente pode botar em qualquer vasilhamezinho. Mas depois quando ela está crescendo maiorzinha, aí a gente bota no jarrinho mais bonito, né? É verdade. Para ficar mais apresentável. Para ficar mais linda. Porque elas já são lindas, né? Aham. Olha aí, Graciana. O vermelho, né? Gente, agora chegou a minha vez, né? Agora eu já limpei aqui o jardim. E agora eu vou colocar esses esterco de galinha misturado com terra. Né? Para dar uma... Estou filmado aqui, né? No jardim. Pronto. Agora eu vou dar uma espalhadinha, dar uma ajeitadinha, gente. E pronto. Está pronto o meu... Jardim. Meu jardim. Né? Que ele estava cheio de mato. Ele estava cheio de mato. Deu uma limpadinha. Pronto. Temos aqui mais outras plantas, como vocês viram que... Deda, mais... É vânia. Gosto muito de coisa de planta. Então aproveitei elas, né? E para elas me darem uma ajuda. E olha aqui o quanto de mudo a gente fizemos. A gente fizemos bastante mudinha. E... Foi tudo de bom. Agora eu vou só dar uma espalhadinha no estrumo, gente. E... E tudo certo. Gente, olha aqui. Meu jardim, depois de limpo, né? Minhas plantinhas, tudo... Mudaram. Umas mudadas. A gente mudou. Outras é os que eu já tinha, né? Olha. Aí eu achei lindo. Você deu uma limpa. Já tirou? Não. Tá aí. Pode tirar. Se quiser. Olha ele ali, ó. Oh, meu Deus. Tá miudinho. Não, mulher. Olha. Deixa eu tirar essa painha assim. Olha. Olha. Olha meus pés de morango. Eu plantei aqui já. Já é outra muda aqui, ó. Aqui já tá nascendo outra. Daqui uns dias eu já planto. Nem outro canto, se eu quiser. Então, pronto, gente. Vamos ficando por aqui. Agora vamos descansar. Aqui. Deda, depois da trabalhada da explotação de planta, ela disse, vou descansar agora na rede, né? Foi, Deda? Foi. É bem demais, gente. É maravilhoso. O que é que você está achando aqui da pousada, desses dias de descanso? Um pedacinho do céu. Olha que maravilha, né? Um pedacinho do céu. Podem vir, eu indico. É maravilhoso. Vim de tão longe pensando que ia ser ruim, mas, ó. Nota 10. Beleza. Nota 10. Só não é melhor porque é melhor. Não tem mais melhor porque é melhor. Olha, gente. Elas têm duas irmãs que estão aqui. As pessoas maravilhosas também. E nós só temos que agradecer que Deus está vindo, que todo mundo que está vindo aqui só são pessoas boas, né? Do coração bom. Então, vamos ficando por aqui. Pronto. Então, gente, vamos ficando por aqui. Um abraço a todos que estão aí do outro lado. E, especialmente, vou mandar um abraço para os aniversariantes de hoje, de 7 de setembro. Mas esse vídeo eu vou só postar amanhã. Mas, mesmo assim, um abraço para o seu Márcio e para a dona Marinette de Maceió e seu Márcio é do Rio de Janeiro. Um forte abraço e se sinta abraçada por toda a família Colatino. Tchau, gente. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.